o mobilete é mobilete foi feita para aguentar então vamos ver se vai aguentar hein esse mutante vai fazer isso mesmo amor devagar amor devagar sim devagar monstro que isso gente que isso gente que isso Jesus que isso Jesus que isso gente que isso mesmo não tudo bem tá tudo sobre controle que isso